Então, vamos lá. Como eu falei, exercício de geometria plana e de trigonometria da URGS. O primeiro exercício que eu peguei é, de longe, o mais fácil, não sei se de longe, mas enfim, é o mais simplesinho, que serve para ilustrar bem a ideia de um pouco de trigonometria, assim. Então, se eu ver, a URGS, em geral, não bota um exercício que é só aquela coisa clássica, um triângulo retângulo e aplique, sei lá, calcule o cosseno do triângulo e coisa assim. Em geral, esses conhecimentos de trigonometria estão envolvidos em uma questão que relaciona com outras coisas da geometria plana. Por exemplo, essa questão aqui. A gente tem um retângulo que tem nos lados, então, 6 e 9. E a gente traça um paralelogramo dessa maneira aqui. Percebe que, se a gente parte com essa linha do canto A, essa linha não chega até o canto C, ela chega antes. E, da mesma maneira aqui, essa linha que parte do C não chega no A, ela chega um pouco depois. Então, fazendo essas duas linhas paralelas, que não são bem a diagonal do retângulo, está vendo? A gente desenha, no meio desse retângulo, um paralelogramo, que é isso que está marcado aqui, pintadinho sombreado de cinza. A nossa questão nos diz que, sabendo que a área desse paralelogramo aqui é 6, quanto que vale o cosseno de alfa aqui. Então, bom. Para começar, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Retas. E vamos desenhar o triângulo que a gente tem aqui, digamos, abaixo desse paralelogramo. Certo? Tem um triângulo retângulo que, a princípio, é o que a gente quer, quando a gente fala de trigonometria, certo? A trigonometria explica a relação entre os ângulos e os lados de um triângulo retângulo, da maneira mais simples, a gente poderia dizer. Então, o que a gente sabe desse triângulo retângulo aqui? A gente sabe que este ângulo aqui mede alfa, ou esse é o ângulo alfa, a gente não sabe quanto ele mede, mas a gente está interessado no cosseno dele, certo? A gente sabe que esse lado aqui, ele mede 6. Está vendo aqui no desenho? Esse lado grande mede 6. E esse lado pequeno, a gente não sabe quanto mede, porque está vendo que o lado todo do retângulo vale 9. Mas o triângulo, essa base do triângulo aqui, é um pouco menor que o lado do retângulo. Então, a gente não sabe quanto vale essa base aqui. Vou chamar, sei lá, ela de x. E o outro lado aqui do triângulo retângulo, a hipotenusa dele, a gente também não sabe. Vou chamar ela de y, certo? A nossa pergunta é, justamente, qual é o cosseno de alfa? Então, lembra, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa daquele ângulo, certo? Lembrando o que isso significa. Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem sempre um lado que mede 90 graus. Um ângulo que mede 90 graus, aliás. E daí, outros dois ângulos. Se a gente sabe um desses ângulos aqui, a gente sabe o outro também, lembra? A gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, se a gente sabe que um ângulo vale 90 graus, a soma dos outros dois tem que dar 90, certo? Se eu souber que esse alfa, por exemplo, vale 40, eu sei que o outro ângulo tem que valer 50. Enfim, isso não importa agora. Como a gente tem esse ângulo especial, a gente acaba tendo um lado especial, digamos, que é esse que está justamente oposto ao ângulo de 90 graus. Na prática, a gente acaba tendo dois lados retinhos e uma diagonal. Essa diagonal a gente chama de hipotenusa, e esses dois outros lados a gente chama de catetos. Em geral, quando a gente está trabalhando com triângulo retângulo, a gente marca um ângulo que nos interessa, por exemplo, aqui a gente está analisando a partir desse ângulo alfa aqui. E daí, esses dois catetos, eles ganham nomes especiais. O cateto que forma o ângulo junto com a hipotenusa, a gente chama de cateto adjacente, porque ele está junto ao ângulo, ele está adjacente ao ângulo. E o outro cateto, aquele que não forma o ângulo, a gente chama ele de cateto oposto, certo? Então, no nosso caso aqui, em relação ao ângulo alfa, 6 é o cateto oposto ao ângulo alfa, x é o cateto adjacente ao ângulo alfa e y é a hipotenusa do triângulo retângulo, certo? Então, o cosseno do nosso ângulo alfa aqui, por definição, é o valor do cateto, a medida do cateto adjacente, que é x, dividido pela medida da hipotenusa, que é y, e, grande merda, escuta a palavra, mas porque a gente não conhece nem x nem y. Antes de eu seguir com o exercício, na verdade, vocês têm alguma dúvida, digamos, de trigonalmente, e assim, tipo, isso que eu falei até agora, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, cosseno do ângulo, isso faz sentido para vocês ou vocês querem que eu dê uma relembrada nesses conselhos? Alguém quer alguma revisão disso? De repente vocês estão lembrados o que é seno, cosseno, tangente. Primeira pergunta, por que cosseno? Porque o exercício pede cosseno. A pergunta é, calcule o cosseno. Mas qual é a ideia? Quando a gente tem um triângulo retângulo, em que a gente conhece os ângulos, por exemplo, vamos imaginar que esse alfa aqui é 30 graus. Então, se a gente desenhar vários triângulos retângulos com um dos ângulos igual a 30 graus, de vários tamanhos diferentes, eles vão ter lados diferentes, certo? Eu posso imaginar o triangulinho e imaginar o triangulão. A coisa é que, à medida que a gente muda a escala desse triângulo, uma coisa que não muda é a proporção entre os lados. Por exemplo, se num triângulo retângulo pequeninho o cateto oposto é o dobro do cateto adjacente, se eu pegar esse mesmo triângulo e der um zoom nele, preservando os ângulos, o cateto oposto vai continuar sendo o dobro do cateto adjacente, certo? Então, existe uma coisa que permanece constante nos triângulos retângulos, independente de quão grande ou quão pequeno a gente desenha, que é a proporção ou a razão entre os lados. Ou seja, se eu tiver vários triângulos retângulos com um ângulo 30 graus, e eu fizer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente em cada um desses triângulos de tamanhos diferentes, o resultado dessa razão vai ser sempre o mesmo. Então, eu posso fazer a razão em relação a vários pares de lados. Cada uma dessas tem um nome diferente. Por exemplo, o seno do ângulo alfa, por definição, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, seno, cosseno e tangente são nomes que se deram a essas razões entre os lados de um triângulo retângulo que permanecem constantes independente da escala que a gente desenha, certo? Então, seno de 30 graus, por exemplo, é um número. Mas o que isso te diz? Diz que você desenhou um triângulo retângulo em que um dos ângulos mede 30 graus e você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, independente do tamanho do triângulo que você desenhou, isso sempre vai dar o mesmo valor. Esse valor se chama seno de 30 graus, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem, digamos, esse triângulo aqui. Imagina que a gente conhecesse o ângulo aqui. Está dizendo que, independente do tamanho que eu desenhar esse triângulo, se eu pegar o cateto adjacente e eu dividir pela hipotenusa, eu vou ter sempre esse mesmo valor que se chama cosseno de alfa, certo? Agora eu vi que a Rayana tinha mandado uma mensagem para não apagar depois para tirar print. Eu imagino que tu seja aluna nova, talvez. Mas enfim, as aulas eu sempre gravo e eu coloco no YouTube depois. Então, você não precisa nem se preocupar em copiar, nada assim. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube depois. Se tu for aluna nova, de novo, tem um link aqui que a Maria postou que está tendo uma, digamos, reunião com os alunos novos para explicar que a gente vai ter aulas, digamos, paralelas de matemática agora no começo. Então, talvez, se é o teu caso, pode ser mais útil tu acompanhar a outra aula e não essa. Mas, independente para a Rayana ou para quem for, não se preocupem em tirar print nem nada, porque essa aula vai estar disponível depois no YouTube para vocês. Inclusive, falando isso, eu me dei conta que as últimas revisões não estão no YouTube e, desculpem pela mancada, eu vou botar junto todas elas. E sim, 180 é a metade de 360, exatamente. Mas, então, sobre cosseno seno tangente, foi uma revisão a jato. Mas, alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Vocês lembram um pouco? Imaginem que vocês tiveram aula com o Guilherme, acho que era ele que deu essa parte de trigonometria. Lembram desses conceitos? Tranquilo, tá aí? Então, tá. Então, vamos voltar para o nosso exercício. Vocês sabem, qualquer coisa me interrompa. A questão é, justamente, que a gente quer descobrir, então, quanto vale x dividido por y, certo? Mas, a gente não conhece nem x nem y. Na verdade, tudo que a gente precisa descobrir é um deles, certo? Porque, se a gente descobrir, por exemplo, qual é o valor de x, a gente pode usar pitágoras para descobrir o valor do y, ou vice-versa. Então, basicamente, o que a gente tem é, a gente tem uma informação, que é a área do paralelogramo sombreado vale 6, e a gente tem que usar essa informação para descobrir, por exemplo, quanto vale x ou y. Agora, a área de um paralelogramo, vocês devem lembrar, a área de um paralelogramo, ela é a base vezes a altura. Só que a altura, a gente tem que lembrar que ela é medida perpendicular à base. Como assim? Imaginando que eu chame esse pedacinho aqui... Deixa eu pegar uma outra cor. Esse pedacinho que eu estou marcando aqui de vermelho. Se eu considero que esse cara aqui é a base do meu paralelogramo, vou chamar de b, a minha altura é justamente a medida perpendicular a essa base. Então, não é o outro lado do paralelogramo, a altura dele vai ser essa medida aqui. Certo? Isso aqui, digamos, é a minha altura do paralelogramo. E daí, para um paralelogramo, a área do paralelogramo é igual à base dele vezes a altura, certo? Agora, o que é legal aqui é que, embora a gente não conheça quanto vale a base, a gente sabe que a altura mede 6 e a gente sabe que a área mede 6, certo? Então, essa equação está nos dizendo que a área, que é 6, é igual à base, que a gente não sabe quanto é, vezes 6 também. Ou seja, que a base desse paralelogramo, esse pedacinho aqui, mede 1, certo? Ou seja, com a informação de que a área dessa região sombreada vale 6, a gente descobre que esse pedacinho aqui tem que medir 1. E percebe que agora isso mata o nosso problema. Por quê? Por quê? Como todo esse ladão aqui mede 9 e eu sei que esse pedacinho aqui mede 1, esse pedaço que sobrou, que eu estou pintando de azul, ele tem que medir 8, certo? Tudo vale 9, o pedacinho vale 1, o que sobrou tem que medir 9 menos 1, que é 8. Então, esse lado aqui, x, eu já sei. x mede 8. E agora, bom, como eu falei, no momento que a gente descobre um dos lados, ou quando a gente conhece dois dos lados de um pedacinho, a gente pode usar Pitágoras, o teorema de Pitágoras, para descobrir quanto mede o terceiro. Então, o teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nosso caso aqui é igual a 6² mais 8², certo? Então, isso aqui é 6², 36, mais 8², 64, certo? E fazendo essa soma aqui, isso nos dá, bonitinho, 100. E se a hipotenusa ao quadrado é 100, isso quer dizer que a hipotenusa mede 10, certo? Então, se a gente sabe x e a gente sabe y, a gente está pronto para responder quanto é o cosseno. Afinal, o cosseno é x dividido por y, certo? Então, vamos lá. Respondendo o nosso exercício, o cosseno de alfa é o x, que é 8, dividido pelo y, que é 10. E, portanto, se quiserem botar isso em número decimal, né? Número com vírgula, 8 dividido por 10, 0,8. Certo? Agora que eu voltei e eu vi que a Laura mandou que ela não entendeu. Qual parte não entendeu, Laura? Por que a área e a parte cinza são 6? O enunciado nos diz que a área do paralelogramo sombreado é 6. Então, a gente quer usar essa informação para tentar descobrir quanto vale o x ou o y. Então, a ideia é, eu sei a área de um paralelogramo, mas eu não sei os lados dele. Então, como que eu calculo a área de um paralelogramo a princípio sabendo os lados? E se vocês lembrarem das aulas de geometria, a área de um paralelogramo é base vezes altura, em que a base é um dos lados que eu escolher, tanto faz quem eu chamo de base, certo? E a altura não é o outro lado. A altura é, digamos, literalmente se tu coloca o paralelogramo com a base para baixo e a gente medir a altura dele perpendicular, esse cara aqui é a altura, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um paralelogramo em que a gente sabe já a altura dele. A altura dele é 6, está aqui no enunciado, certo? Um desenho aqui. E a gente sabe que a área dele vale 6. Então, se a gente escrevesse essa equação da área do paralelogramo, a área tem que ser a base, que a gente não conhece, vezes a altura que a gente conhece. Ou seja, a área que é 6 é igual à base vezes a altura que é 6 também. E daí, se 6 é igual a b vezes 6, a gente sabe resolver essa equação, né? Esse b tem que valer 1. Ou seja, usando a informação de que a área do paralelogramo médio vale 6, a gente é capaz de calcular quanto vale essa base dele, que vale 1. Era essa a tua dúvida? Beleza. Então, usando a informação da área, a gente calculou a base do paralelogramo. Com essa informação da base, a gente descobriu, então, quem era um dos capítulos do nosso triângulo, né? Esse x aqui. Pitágoras, achamos o y. E daí, sabendo o x e o y, tudo que a gente precisava saber é o que significa o cosseno de 1. Então, cateto adjacente, 8, dividido pelo hipotermoso, é 10. O cosseno é 0,8. Alguma outra dúvida, então? Nenhuma? Então tá. Qualquer coisa, vocês podem me interromper pelo microfone, se eu tiver... E quando eu escrevo, eu deixo a tela cheia. Mas se não, de qualquer jeito, de vez em quando eu tô olhando o chat pra... Pra ver se aparece alguma dúvida, certo? Então vamos pro próximo. A URGS gosta bastante de exercícios de pentágonos. Eu vou... Nós vamos fazer mais um exercício de pentágonos no final da aula, se dar tempo. Vamos olhar isso aqui. Considere o pentágono regular A, B, C, D, E. Então se a gente não se perder esse monte de letra aqui, o pentágono regular ao qual ele se refere aqui é esse grandão. De lado 1, ou seja, isso aqui mede 1, né? Tomando os pontos médios de seus lados, constrói-se o outro pentágono aqui como na figura abaixo. E a gente quer saber, justamente, qual é a medida do lado do pentágono pequeno. Por exemplo, vamos chamar isso aqui de X. Então, faz certo que a gente tem uma figura bem simétrica aqui, né? Em que a gente tem, basicamente, cinco triângulos iguais. Cada um desses triângulos tem um desses lados aqui, que a gente sabe que mede X. Aliás, que eu chamei de X, né? É o que a gente quer calcular. E os outros dois lados a gente conhece. Porque se o lado do pentágono valer 1, e a gente está construindo o pentágono de dentro unindo os pontos médios, esse ponto H aqui está bem no meio entre o D e o C, certo? Então, entre o D e o H, eu tenho que ter 0,5. E da mesma maneira aqui, entre o D e o I, eu tenho que ter 0,5 também. Então, o nosso problema aqui se tornou já... Deixa eu desenhar aqui separado. Dado que a gente tem um triângulo, um triângulo aqui, em que a gente conhece dois dos lados. Dois dos lados medem 0,5. Vamos descobrir quanto que vale o outro lado, que é X. Agora, eu convido vocês a fazer um exercício de imaginação aqui. Se eu só desce... Vamos ignorar essa metade toda e olhar só para o triângulo que eu desenhei aqui. Se eu dissesse só para vocês, eu tenho um triângulo que dois lados medem 0,5 e o outro lado vale X. Eu sou capaz de descobrir quanto vale X? Não, né? Porque se tudo que eu digo é quanto valem dois dos lados, percebem que se eu variar esse ângulo aqui, eu posso construir vários triângulos diferentes. Então, conhecer só dois dos lados de um triângulo não é suficiente para eu descobrir qual é o valor do lado do terceiro. Eu preciso conhecer alguns dos ângulos do triângulo para conseguir terminar essa conta. Então, agora, vamos olhar aqui e pensar. Será que eu consigo descobrir quanto vale algum desses lados? Ora, a informação importante é que esse triângulo não veio do nada. Certo? Esse triângulo foi desenhado a partir de um pentágono. Então, esse ângulo aqui... Deixa eu ver uma outra cor para a gente trabalhar os ângulos. Esse ângulo aqui marcado em vermelho, ele não é um ângulo qualquer. Ele é o ângulo entre dois lados de um pentágono. Agora, lembram que a gente discutiu como que a gente calcula o ângulo entre os lados de uma figura regular? Se vocês não lembram, eu vou desenhar aqui de novo o que a gente discutiu algumas semanas atrás. Se vocês querem descobrir os lados de alguma figura regular, o melhor jeito é fatiar essa figura como uma pizza. O que eu quero dizer com isso? Pega o ponto do meio lá e fatia assim. Liga esse ponto do meio a cada um dos cantos do nosso polígono. Certo? Por que que acontece quando eu faço isso? Vamos dizer... Vou pegar minha caneta aqui de novo. Vamos dizer que esse ângulo aqui, esse ângulo que eu quero calcular aqui, eu vou chamar ele de θ. Certo? Quando a gente fatia esse nosso pentágono aqui como pizza, esse ângulo aqui entre os lados que vale θ, ele acaba sendo fatiado em dois. Certo? Um aqui e um lá. Então, digamos, eu tenho aqui θ sobre 2. Eu tenho aqui θ sobre 2. e esse ângulo aqui que me sobrou, percebe que esse ângulo aqui foi formado quando eu peguei toda essa pizza e dividi ela em cinco fatias. Como eu sei que são cinco fatias, porque eu estou trabalhando com o pentágono, certo? O número de fatias é igual ao número de lados. E como esse desenho é perfeitamente simétrico, deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar bem claro, todos esses ângulos laranjas aqui, eles são iguais. Certo? Então, eu tenho cinco ângulos iguais. Desenhei só aqui em minhas diferentes para não ficarem juntas os cantinhos dos arcos, mas enfim. Tenho cinco ângulos iguais e quando eu junto eles eu formo um círculo completo. Eu formo 360 graus. Então, esse ângulo laranja aqui é 360 graus dividido por 5, certo? Que é a mesma coisa que 72 graus. Dica aleatória aqui. Como fazer uma divisão por 5 rápido de cabeça? Dividir por 5 é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2, certo? Então, quando eu olho 360 por 5 eu penso, 360 por 10 é 36. Então, 360 dividido por 5 tem que ser o dobro de 36, que é 72. Eu acho mais fácil multiplicar por 2 do que dividir por 5. Então, eu uso essa técnica aqui. Enfim, fecho parênteses. Então, olha só. Nessa fatia de pizza que eu desenhei, eu tenho um triângulo em que eu sei que um dos ângulos eu conheço de 72 e os outros dois ângulos vendem θ sobre 2. Como a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo sempre dá 180, a gente pode fazer essa continha aqui que θ sobre 2 mais θ sobre 2 mais 72 graus tem que dar 180 graus. que isso nos diz, portanto, deixa eu botar aqui para baixo a continhação da conta, que θ sobre 2 mais θ sobre 2, θ, né, tem que ser igual a, passando esse 72 para o lado de lá, 180 menos 72. Ou seja, 108 graus. Então, agora sim, eu tenho toda a informação a princípio que eu preciso para resolver esse problema. Eu acho que eu disse para vocês algumas vezes na aula passada, sempre ajuda a pensar se você tem a informação para resolver o problema, se, digamos, tendo essa informação você seria capaz de desenhar o teu desenho aqui da questão e medir o que tu precisa. Porque pensa aqui, eu tenho um triângulo que dois dos lados medem 0,5, né? No momento que eu defino o ângulo entre eles, eu matei aqui. Eu poderia fazer esse desenho e medir com uma régua quanto valeria esse x. Então, aqui eu tenho informação suficiente para descobrir quanto vale esse meu x. Se esse fosse um triângulo retângulo, se esse θ aqui eu descobrisse que ele é 90 graus, bom, daí eu poderia só aplicar Pitágoras, certo? Só que não é. Então, eu não posso aplicar Pitágoras. Eu vou ter que aplicar algum conhecimento de trigonometria. E, de fato, como vocês veem aqui nas alternativas, eu fiz questão de colocar as alternativas porque teria, como eu vou mostrar para vocês, teria jeitos diferentes de resolver essa questão e nos dariam respostas que são iguais, mas que são escritas de maneiras diferentes. Dar uma olhada nas alternativas nos dá uma ideia, digamos, de como prosseguir para pelo menos achar a resposta escrita no formato em que está a alternativa. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que se a gente bate o olho na alternativa, todas elas envolvem 36 graus. Então, de alguma maneira, deve fazer sentido eu aparecer aqui com 36 graus, certo? Agora, olha só. Esse ângulo aqui, obviamente, não vai de 36, ele mede 108. Vamos ver quanto medem os outros ângulos aqui, né? Porque, olha só, esse desenho aqui tem uma certa simetria. Se eu sei que esses meus dois lados aqui, os dois valem 0,5, por uma questão puramente de simetria mesmo, eu sei que esses meus dois ângulos que eu marquei de azul, eles têm que ser iguais, certo? Porque se eles não forem iguais, não tem como esses meus dois lados medirem 0,5. Então, olha só. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que medir 180. Eu já sei que um desses ângulos mede 108. Então, a soma desses meus dois ângulos que faltam aqui, vou chamar esses ângulos aqui de alfa, por exemplo. Eu sei que se eu fizer alfa mais alfa, vou escrever assim, alfa mais alfa, eu tenho que ter o que falta para fechar os 180 graus aqui, né? Ou seja, isso tem que me dar 72. E daí, bingo, realmente aparece o 36. Esse alfa aqui mede 36 graus, certo? Então, agora, o 36 que aparece nas alternativas apareceu no meu desenho. Aqui, o 36. Só que seno e cosseno são relações de triângulos retângulos. E aqui, eu não tenho um triângulo retângulo. Então, o que nós vamos fazer, e na verdade essa é a solução quando a gente tem um problema que envolve um triângulo que não é retângulo, em todas as vezes que eu consigo imaginar, a gente divide esse triângulo que não é retângulo em dois triângulos retângulos. Por exemplo, eu posso pegar e desenhar essa linha aqui. Percebe que esse meu triângulo, como ele tem dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles, você lembra dessa palavra? Dois lados iguais? De novo, por uma questão de simetria, quando eu desenhar essa linha aqui, eu vou estar dividindo em dois triângulos retângulos aqui, esse da esquerda e esse da direita, que são iguais também. Então, se eu puxo isso aqui, eu divido esse meu lado que eu quero descobrir que vale x em dois iguais, cada um deles vai medir aqui x sobre 2. E agora eu posso focar só em um desses triângulos retângulos aqui para resolver o meu problema. Porque olha só, eu tenho um triângulo retângulo aqui em que eu tenho esse ângulo aqui de interesse, que é o 36 graus. Por que eu escolhi esse ângulo de interesse e não o ângulo lá de cima? Porque nas alternativas aparecia 36 graus. Se nas alternativas aparecesse outro ângulo, eu estaria focando minha análise no outro ângulo. Certo? Então, em relação a esse ângulo de 36 graus aqui, eu conheço a hipotenusa e eu quero descobrir o cateto adjacente. Certo? Esse cateto adjacente aqui é o x sobre 2. Se eu descubro o x sobre 2, eu descubro o x também. Então, qual é a relação trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno, né? O cosseno de 36 graus o cosseno de 36 graus é o cateto adjacente, que é x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 0,5. Ora, x sobre 2 dividido por 0,5 é a mesma coisa que x. Certo? Então, aí, meio que no acidente, a gente não tem que resolver equação nenhuma. Já caiu direto o nosso resultado, que x... Opa! Ou que esse lado aqui que a gente quer calcular é justamente o cosseno de 36. Eu posso marcar essa minha alternativa B aqui. Certo? Deixa eu olhar aqui. Nenhuma dúvida apareceu no chat. Entenderam o que eu fiz? Vou dar uma recapitulada. A gente tem um pentágono grande que o lado mede 1 e a gente desenha dentro dele, unindo os pontos médios do pentágono grande e um pentágono menor, cujo lado a gente quer calcular. Percebe que, com isso, isso forma um triângulo aqui em que dois dos lados medem a metade do lado do pentágono grande, ou seja, 0,5 e 0,5, e o outro lado que eu quero calcular. Então, eu desenhei aqui. A gente tem um triângulo cujos lados são 0,5, 0,5 e o x. Agora, como eu disse para vocês, só saber os dois lados de um triângulo não é suficiente para calcular o terceiro, porque imaginem que eu tenho dois lados iguais aqui. Mudando o ângulo entre esses dois lados e unindo as outras extremidades, eu formo triângulos diferentes. Então, eu tenho que saber algum ângulo. E, justamente, para descobrir esse ângulo, eu me dou conta que esse triângulo não surgiu de nada. Esse triângulo surgiu porque isso aqui justamente é um ângulo entre dois lados de um pentágono. Então, a pergunta se torna agora como que eu calculo esse ângulo entre os dois lados de um pentágono? E daí, o que eu falei para vocês já na revisão anterior, e eu estou revisando nessa revisão, é que essa tática, digamos, a estratégia que me permite descobrir o lado entre pedaços quaisquer, eu posso dizer, de um polígono regular, é ter em mente essa decomposição em fatias de pizza. Porque, fazendo isso, a gente cai em um triângulo aqui, em que dois dos ângulos são θ sobre 2, θ é esse ângulo que eu quero calcular, e o outro é, justamente, um quinto dos 360 graus. Então, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180, eu resolvo essa equação aqui e descubro que esse ângulo θ aqui mede 108 graus. Só que, se eu sou esperto e olho as alternativas, eu vejo que as alternativas envolvem um tal de 36 graus que não apareceu no meu problema aqui. Então, vamos continuar analisando nosso triângulo. A gente sabe que a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui tem que dar 180 também, né? Então, esses meus dois ângulos, que são iguais porque o meu triângulo aqui é isósceles, se eu chamar cada um deles de α, se eu fizer α mais α mais 108 tem que dar 180, certo? Ou seja, α mais α tem que dar 72 e α tem que dar 36. A gente poderia até, a gente não resolveu até o final, mas esse ângulo que faltou ali, deixa eu pegar uma outra cor, roxo, esse ângulo aqui que eu estou marcando de roxo, ele mede justamente 90 menos 36, certo? Ele mede 54 graus. Se as alternativas envolvessem uns 54 graus aqui, eu ia me preocupar em analisar a trigonometria, digamos, desse triângulo com base nesse ângulo aqui. Mas, como as alternativas envolvem 36, eu vou focar neste ângulo aqui. E daí, justamente, trigonometria, né? Senos e cossenas, é o estudo de triângulos retângulos. Mas aqui eu tenho um triângulo que não é retângulo. Dica principal, quando eu tenho um triângulo que não é retângulo, eu vou dividir ele em triângulos retângulos. E daí, a maneira, digamos, mais direta de eu fazer isso nesse problema aqui, é justamente traçar essa linha vertical. Essa linha vertical divide esse meu triângulo não retângulo grande em dois triângulos retângulos iguais. Cada um deles tem uma base que vai a metade do lado que eu quero calcular, ou seja, x sobre 2. E daí, agora, eu estou querendo calcular quem é o meu cateto adjacente ao ângulo de 36 graus, sabendo a hipotenusa desse triângulo. Então, qual é a relação entre triângulo, entre cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno, né? Então, o cosseno de 36 graus é x sobre 2, que é o cateto adjacente, dividido por 0,5, que é a hipotenusa. x sobre 2, desculpa, dividido por 0,5 é o próprio x, e, portanto, x é o cosseno de 36. Se as alternativas me dessem aqui em termos dos 54 graus, aproveitando o gancho, como é que eu faria? Ora, se eu estiver preocupado com 54 graus, o 0,5 não deixa de ser hipotenusa, mas o x sobre 2, agora, em relação ao ângulo de 54 graus, ele é o cateto oposto. Então, cateto oposto e hipotenusa, a relação é o seno, certo? Eu teria aqui o seno de 54 graus, é o cateto oposto, x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 0,5, e esse cara, nossa, que 5 feio, 0,5, e esse cara aqui, x sobre 2 dividido por 0,5, é o próprio x, né? Então, o meu x, ele é o cosseno de 36 e ele é o seno de 54. Isso é o mesmo número, certo? Eu estou descrevendo a mesma coisa, eu estou dizendo qual é a relação entre esse lado aqui por essa hipotenusa aqui. A diferença é que uma das vezes eu faço análise focando no ângulo de 36, a outra eu faço análise focando no ângulo de 54. Mas é a mesma coisa. Se você pegar uma tabela de senos e cossenos, ou uma calculadora científica, vai ver que o cosseno de 36 graus é igual ao seno de 54 graus, justamente porque eles estão se referindo à mesma grandeza, que é a razão entre esse lado e esse lado aqui. Por que eu fiz então o cosseno de 36? Porque justamente as alternativas envolvem um ângulo de 36 graus. E é isso que eu tinha para falar desse problema aqui. Alguém tem alguma dúvida? Aproveitando que eu acho que mais gente entrou aqui, se algum de vocês for um aluno novo, vocês provavelmente estão confusos com cair de repente nessa revisão de trigonometria. Como o objetivo aqui é ajudar vocês e não confundir vocês, a gente está fazendo duas aulas de matemática em paralelo. Uma aula com o Guilherme, num link que está aqui no chat que a Maria mandou e está no grupo do WhatsApp também, que está explicando como que vai funcionar esse trabalho paralelo de duas aulas de matemática agora. Se tu é um aluno novo, portanto, tu é muito bem-vindo de novo, mas provavelmente essa aula aqui não vai estar te ajudando. Então eu sugiro tu ir na aula do Guilherme que vai ser bem mais útil. Para os que não são alunos novos, então, alguma dúvida? Vocês estão muito quietos hoje, só a Maria me disse que não tem dúvida. Ninguém? Nem a minha. Vocês voltaram das férias iluminados. Vocês não lembram de toda trigonometria? Então tá, né? Se tem alguma dúvida, como vocês sabem, me interrompa. Vamos para o próximo. Olha só. Essa questão no Velasco vai ser muito parecida, mas a URGS, quando a gente vê, ela pede muitas coisas parecidas de jeitos diferentes. Olha só. A gente tem dois círculos concêntricos, ou seja, o centro deles é o mesmo, em um ponto O de raios distintos. Bom, vou dizer, esse círculo pequeno tem raio Rzinho, e o círculo grande tem raio Rzão. Essa é a convenção universal de nomenclatura de raios quando tem dois círculos de tamanhos diferentes no problema. O pequeno a gente obviamente chama de Rzinho, o grande a gente obviamente chama de Rzão. Rzão. Então tá. Daí a gente faz dois segmentos de reta, AB aqui e CD, que são perpendiculares em O. Só um instantinho aqui que o cachorro está tossindo. Um instantinho. Lu, recorde o Dudu. Pronto, desculpa. Então tá. O que a gente sabe além disso? AB aqui e CD são perpendiculares. E a gente sabe que o ângulo ADB, o que significa essa anotação aqui? Se a gente parte do A, liga com o D e depois liga com o B, o ângulo que formou aqui, o chapéuzinho está justamente no D, porque é onde formou o ângulo, mede 30 graus. Deixa eu desenhar isso aqui. Se a gente faz aqui. Pá. Pá. Esse ângulo aqui, ADB. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Laranja. Esse ângulo aqui mede 30 graus. Sabendo que o segmento AD, então esse cara aqui mede 12, pode-se afirmar que os diâmetros, cuida o pé-garratão, diâmetro não é raio. A gente desenhou aqui os raios, né? Porque em geral é mais fácil trabalhar com círculos envolvendo os raios, mas o problema nos pede o diâmetro. Sempre que um problema pede o diâmetro para vocês, dica, circula. Para não fazer bobagem de calcular certo e depois marcar a alternativa que tem o raio e não o diâmetro. Mas é mais. A gente quer calcular quanto que é o diâmetro dos círculos. Ou seja, na prática a gente quer calcular quem é o rzão e quem é o rz. Bom, aqui meio que já caiu do céu para vocês um triângulo retângulo, né? Está vendo aqui? Vou pegar uma outra cor. Verde para fazer uma coisa bem coriga. Se o olho de vocês está um pouco treinado, vocês vão ver direto esse triângulo retângulo aqui. Porque ele envolve o ângulo que nos deu o enunciado, envolve o 12, envolve os raios que a gente quer, envolve tudo isso aqui. Então vamos desenhar esse triângulo verde. Não está bem na mesma proporção, mas enfim. Este é o nosso triângulo retângulo. O que a gente sabe deste triângulo retângulo então? O ângulo de 90 graus é bem esse cara aqui, né? A hipotenusa é o 12. Essa basezinha aqui é justamente o raio do círculo pequeno, certo? Então esse cara aqui é o rzinho. E essa minha, o outro cateto aqui, essa altura do jeito que eu desenhei, é justamente o raio do círculo grande. Então está aqui o rzão. E agora, a gente precisa justamente conhecer alguns dos outros ângulos que faltam para matar o nosso problema. Está vendo que o enunciado nos deu todo esse ângulo grandão aqui de 30 graus. Mas a gente pegou, quando a gente desenhou esse triângulo retângulo, a gente cortou esse ângulo de 30 graus no meio. Como essa minha figura é perfeitamente simétrica, digamos, de novo, por simetria, não faz sentido que um dos lados tenha ficado com um ângulo maior do que o outro. Porque isso é justamente uma divisão no meio. Então esse ângulo que eu tenho aqui tem que ser a metade do 30, tem que ser 15 graus. E agora, a gente extraiu do nosso desenho o triângulo retângulo, em que a gente conhece um ângulo, e na prática a gente conhece todos os ângulos, né? Porque se esse ângulo é 90 e esse ângulo aqui é 15, esse outro ângulo aqui tem que ser 75. Porque lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180. Então a gente conhece todos os ângulos de um triângulo, a gente conhece a hipotenusa, e a gente está pronto para usar as relações trigonométricas para calcular quanto valem as cadenas. Então vamos lá. De novo, como é que eu sei qual seno e cos tangente, enfim, usar? Eu penso quem que eu quero relacionar. Por exemplo, se eu quiser calcular quem é o Rzinho, eu quero calcular a relação entre esse cara e algum outro lado de preferência que eu já conheço. Quem eu já conheço é o 12, certo? Então, aqui eu vou relacionar o Rzinho com o 12, ou seja, um cateto com a hipotenusa. É seno ou é cosseno? Bom, depende do ângulo aqui que eu escolher. E percebe que na alternativa a gente tem tanto 15 quanto 75. Então eu vou partir do 15. Vamos supor que eu quero usar o 15 como referência. Nesse caso, que eu estou usando o 15 como referência, esse cara aqui, vamos dizer bem claro, em relação ao 15, esse Rzinho é o cateto oposto e esse Rzão é o cateto adjacente. Certo? Então, vamos lá. O seno de 15 graus, por definição, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, é Rzinho sobre 12. O que me diz que o meu Rzinho é, passando 12 para lá, 12 vezes seno de 15. Da mesma maneira, o cosseno de 15 é o cateto adjacente, que é o Rzão, dividido pela hipotenusa, que é o 12. Ou seja, meu Rzão, ele vale 12 cosseno de 15. Certo? E daí, vai lá na alternativa A, lindão, tu marca A. Não, né? Lembra que a gente sublinhou aqui diâmetros. A gente quer calcular o diâmetro e aqui a gente tem os raios. Então, não é A. Bom, os diâmetros são justamente o dobro dos raios, né? Então, os diâmetros têm que ser 24. Deixa eu escrever aqui. Os diâmetros, eles são justamente o dobro dos raios. graus, ou seja, 24 seno de 15 graus. E o dobro do raiosão, você vai aproximar a virgula, gente. O dobro do raiosão, 24 cosseno de 15. Tem essa alternativa? Tem. Então, fechou. 24 seno de 15 e 24 cosseno de 15. Poxa, como é que eu sabia que era o 15 em vez de 75? Eu não sabia. Eu poderia ter feito a partir do 75. Percebe que se eu tivesse feito a partir do 75, eu descobriria que o rzinho é 12 cosseno de 75. E o rzão é 12 seno de 75. E, portanto, os meus diâmetros seriam 24 cosseno de 75 e 24 seno de 75. Só que essa alternativa não tem. A única que tem 24 nos dois é essa letra D. Então, portanto, é essa que a gente marca. Beleza? O doguinho que vocês estão vendo é o do Duca. Chegou da minha namorada e ele tem tosse. Porque ele tem 16 anos já, mas ele tá muito bem. Mas eu posso mostrar aí pra vocês. Alguma dúvida do exercício? Tranquilo, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a URGS é, ao mesmo tempo, sem criatividade e sacana. Porque o próximo exercício, ele é praticamente igual. Só que tu olha as alternativas e tu fica... Eu quero dizer isso. Próximo exercício. Os lados de um losango medem 4 e um dos seus ângulos é 30 graus. A medida diagonal menor do losango é... Pra começar, o que é um losango? Um losango, e não um losango, como muita gente diz. Um losango é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Essa é a definição. Qualquer quadrilátero que tem os quatro lados iguais é um losango. Quer dizer que um quadrado é um losango? Sim. Um quadrado é um tipo especial de losango em que todos os ângulos são 90 graus. Mas um losango, desde que ele tem os quatro lados iguais, eles podem ter o ângulo que a gente quiser. Então, imagina que a gente pega umas varetas aqui e amarra com uma corda e a gente... Imagina que vocês podem, digamos, achatar por um lado ou por outro esse losango, certo? Então, pra eu especificar quem é esse meu losango, não basta eu saber os lados dele. Porque, no caso eu sei, os lados são quatro. Então, os lados são quatro. 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 Eu preciso saber os ângulos também. Agora, perceba que por simetria acaba que tem dois ângulos pequenos que são iguais e dois ângulos grandes que são iguais. Porque, afinal, se o losango não é um quadrado... Imagina, um quadrado tem quatro ângulos que valem 90, sabe? No momento que eu achato isso pra formar um losango que não é um quadrado, dois dos ângulos ficam menores que 90 e dois dos ângulos ficam maiores do que 90. Então, ele tá me dizendo que um dos ângulos é 30 graus. Ele tá me dizendo que esse ângulo menor do que 90 é 30 graus. E, por exemplo, esse ângulo aqui também é 30 graus, né? Então tá. Ora, o que mais? A gente quer saber a diagonal menor do losango. Vamos continuar nosso desenho. O losango tem duas diagonais. Uma que é a diagonal menor e outra que é a diagonal maior. Qual é qual? Ora, a maior é a maior, a menor é a menor. Se eu tivesse desenhado isso perfeitamente, ou seja, se de fato esses quatro lados que eu desenhei fossem iguais, essas diagonais iam se cruzar no ângulo de 90 graus, sabe? Então, por simetria, de novo. Se vocês fizerem um desenho bonitinho, medido, não vai ficar assim. Esses ângulos vão ser de 90 graus. Então eu peço aqui uma licença poética e fingam que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então tá, né? A medida da diagonal menor do losango é... Ora, isso parece muito esse desenho aqui. Não parece? A diferença é que aqui a gente não completou o losango. Então a gente deveria ter completado o losango aqui e a gente teria se demitir esse problema. Em que quatro lados são iguais, aqui 12 por exemplo, e um ângulo aqui menor a 30. Então a gente poderia fazer a nossa tática conhecida que é... Bom, eu tenho esse... Digamos, vamos dizer que, antes de eu botar o carro na frente dos bois, que esse lado aqui, essa diagonal que eu quero calcular mede x, eu olhando para esse triângulo retângulo aqui bonitinho, vamos desenhar o triângulo retângulo bonitinho, eu tenho uma hipotenusa que mede 4, essa base aqui é justamente a metade da minha diagonal menor, então é x sobre 2, e esse ângulo aqui é justamente a metade dos 30 graus, exatamente como o meu problema anterior. Espera aí que esse meu 2 ficou horrível. Esse meu ângulo aqui, portanto, é 15 graus. E daí, vamos dizer, não preciso nem pensar, né? Sem resolver isso aqui. Seno, porque afinal eu tenho cateto oposto e hipotenusa, então seno de 15 graus é igual a x sobre 2 sobre 4, né? Que é a mesma coisa que x sobre 8. E, portanto, meu x é 8 seno de 15. Aí tu vai lá, bem feliz, que resolvi essa questão em 10 segundos, vou marcar a alternativa e não tem 8 seno de 15. Não tem nenhum seno, não tem nenhum cosseno, não tem mera nenhuma, tem só essas raízes dentro de raízes no número feio. Respira. Daí, tu pode pensar, bom, a URGS quer que eu saiba de cor o seno de 15 graus. Primeira coisa, não. A URGS quer que tu saiba de cor o seno de 30, 45 e 60. Porque são aqueles que, na prática, tu não precisa decorar. Se tu desenhar um quadrado e traçar a diagonal, tu consegue descobrir quanto vale o seno e o cosseno de 45. Se tu traçar um triângulo equilátero, tu consegue descobrir quanto vale o seno e o cosseno de 30 graus e de 60 graus. Deixo pra vocês pensarem como fazer isso ou a gente discute isso em outro momento. O seno de 15, tu não tem que saber de cor. E daí tu pode pensar, não, mas eu lembro, tem aquela fórmula do seno, por exemplo, da diferença de dois ângulos. Se tu for um cara que tem uma ideia genial, tu pode pensar, bah, 15 graus é 45 graus menos 30 graus. E eu sei que tem aquela fórmula que me diz que o seno de alfa mais, ou melhor, de alfa menos beta é o seno de alfa, deixa eu pegar o igual aqui, importante, é o seno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Tem essa fórmula aqui, que não caiu do céu, tem como a gente provar isso. Mas tu pode, talvez, lembrar, pelo menos que uma fórmula tipo essa existe. Então, se tu sabe o seno e o cosseno tanto de 45 quanto de 30, tu é capaz de calcular o seno de 15. Então, tu fica muito feliz com essa brilhante ideia, tu substitui os valores que tu decora aqui e tu ainda acha um número que não está nas alternativas. Por que isso? Porque, simplesmente, a URGS não quer que tu faça trigonometria nessa questão. Ou melhor, a URGS não quer que tu faça essa trigonometria aqui na questão. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês, digamos, o que a URGS pensou em termos com essa questão. A URGS quis fazer uma questão envolvendo a lei dos cossenos. Daí, eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve essa questão se a gente não sabe a lei dos cossenos. E eu vou mostrar para vocês como que a gente tem uma dica, digamos, que é isso que a URGS queria. Então, vamos lá. Vamos rebobinar, porque nada disso está nos levando para a resposta certa. Eu vou clicar vinte mil vezes no botão de voltar até apagar isso aqui, porque eu vou precisar de espaço. Como é que eu posso explicar para vocês? Essa tática, digamos, que funcionou no exercício anterior e funcionaria nesse aqui, desde que a URGS tivesse escrito as alternativas em função de seno de 15, por exemplo, ela só funciona porque esse meu triângulo, que eu vou desenhar maior aqui, só porque este triângulo aqui, este triângulo de lados 4, 4, ângulo de 30 graus e X. Essa minha estratégia de dividir ao meio só funciona porque esse triângulo tem essa simetria, porque ele é isósceles, certo? Como eu sei que esses dois lados mais têm 4, eu sei que quando eu traçar essa minha altura aqui, essa linha azul claro que tem aqui, eu vou estar não só criando um triângulo retângulo, dois triângulos retângulos iguais, eu vou estar dividindo esse meu ângulo de 30 em dois ângulos de 15 iguais. Agora, imagina que em vez de 4 aqui, imagina que aqui fosse um outro número, por exemplo, sei lá, 7. Daí, a nossa ideia de dividir ao meio aqui não funciona, porque a gente não sabe quando a gente traçar essa reta aqui, quanto do X vai ficar para cada lado, nem qual o ângulo que vai sobrar para cada um dos triângulos. Então, a gente precisa de manter uma... Imaginando que o nosso problema fosse, pensar em termos mais gerais, um problema em que aqui a gente tivesse dois números quaisquer, não necessariamente iguais, como que a gente poderia calcular o valor de X? Porque pensa que dá para calcular. Imagina que tu pega as duas varietas que medem 4 ou o que for, pode ser 4 e 7, e tu abre elas no ângulo de 30 graus, aí tu une as pontas, tu conseguiria pegar uma regra e medir. Se dá para pegar uma regra e medir, tem que dar para calcular. Então, como que a gente faz isso sem quebrar esse cara aqui em dois triângulos, já que essa alternativa não vai funcionar? Daí a gente usa uma famosa lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma equação que é uma generalização, a gente pode dizer, do Teorema de Pitágoras. O que eu quero dizer com isso? O Teorema de Pitágoras nos permite calcular uma relação entre os três lados de um triângulo retângulo. A lei dos cossenos nos permite calcular, digamos, o que seria o Pitágoras de um triângulo que não é retângulo. Como assim? Então, deixa eu pegar aqui primeiro e relembrar vocês da lei dos cossenos. Vocês lembram? Fiquem na pausa. Digam rapidinho nos comentários se sim ou não, se vocês lembram da lei dos cossenos. Vocês podem não lembrar da fórmula de Korma. Vocês lembram qual é a ideia dela? Báscara menos alguma coisa. Quase. Pitágoras menos alguma coisa. Báscara não tem nada a ver aqui. Mais fácil que Báscara. Exatamente. Pitágoras menos alguma coisa. Então, a lei dos cossenos nos diz que, se eu tiver aqui, deixa eu desenhar um, fazendo esse meu parênteses aqui. Se eu tenho um triângulo qualquer aqui, de lados, vamos dizer, A, B e C. E um ângulo aqui qualquer, vou chamar ele de teta. Se esse ângulo aqui, vamos imaginar, se esse teta aqui fosse 90 graus, a gente poderia fazer por Pitágoras. Esse C aqui seria uma hipotenusa, né? E o A e o B seriam catetos. Então, a gente teria que C² é igual a A² mais B². Quando esse ângulo aqui não é 90 graus, a gente tem um termo extra. E esse termo extra, como a Maria falou, é menos alguma coisa. Menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno, justamente, do ângulo. E percebe que eu estou escrevendo isso aqui como se fosse Pitágoras, justamente porque tem um lado aqui que aparece isolado na fórmula e é muito importante que o ângulo que a gente use seja justamente o ângulo que está oposto a esse lado aqui, certo? Outra coisa importante, se esse meu teta aqui fosse 90 graus, o cosseno de 90 graus, se tu lembrar pelo círculo trigonométrico, ele é zero. Então, justamente, quando o teta é 90 graus, esse cosseno de 90 é zero, esse termo aqui desaparece e a gente fica simplesmente com Pitágoras. Por isso que eu disse que isso aqui é uma generalização de Pitágoras. É justamente Pitágoras menos alguma coisa. Esse alguma coisa é bom decorar. É duas vezes um lado, vezes o outro lado, vezes o cosseno do ângulo no meio. A dica do cosseno é boa porque se chama lei dos cossenos, né? Então, vamos lá. Resolução 1. Supondo que eu lembro da lei dos cossenos de Corr. Então, isso aqui fica meio a gente substituir valores na fórmula, certo? O lado isolado aqui é aquele que está oposto ao ângulo que me interessa. Então, no caso, x² é igual a 4² mais 4² menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno. de 30 graus. O cosseno de 30 graus, a gente, a princípio, se sabe de Corr. Então, isso aqui fica que x² é igual a 4² é 16 mais 16, 32. menos 2 vezes 4 dá 8 vezes 4 de novo dá 32 também, né? menos 32 vezes o cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. A gente já pode discutir como que a gente sabe de Corr que é a cossena raiz de 3 sobre 2. Mas vamos terminar um exercício antes, supondo que a gente lembra disso. Então, aqui simplifica, né? Deixa eu pegar uma outra cor para não ficar muito poluído. Aqui fica 16. E o meu x, portanto, é a raiz de 32 menos 16 raiz de 3. Daí estou olhando o enunciado e está bem no formato parecido com as alternativas. Só que nenhuma tem isso aqui. Porque, de fato, dá para simplificar isso um pouco. Afinal, isso aqui é a raiz de... Botando em evidência um número que a gente sabe tirar a raiz, por exemplo, 16, isso é a raiz de 16 que multiplica 2 menos raiz de 3, né? E, portanto, isso aqui, tirando a raiz de 16, isso é 4 vezes a raiz de 2 menos raiz de 3. Ou seja, é essa alternativa c aqui. Primeira coisa, vamos lá. Dúvidas do que eu fiz? Poxa, Fábio, como que eu sei que eu deveria usar a lei dos cossenos e não fazer aquilo mesmo que a gente fez no exercício anterior? Tentando. Tem coisa de metrícula que tem que tentar. Se a sua primeira ideia é dividir isso aqui em dois treinos retângulos e usar o seno de 15, perfeito, tá? Corretíssimo. Só que isso não te ajuda nessa questão de múltipla escolha. Se fosse uma prova dissertativa, você escreveria lá 8 seno de 15, sei lá quanto que a gente achou e estaria certo. Agora, você vai ter que mudar de alternativa. Você poderia ter aquela ideia de calcular o seno de 15 e isso não iria te adiantar também. Então, a outra opção que a gente tem para esse tipo de problema é a lei dos cossenos, que funciona mesmo quando esses dois lados aqui não forem iguais. Então, eu lembrei aqui com vocês o que é a lei dos cossenos. É esse teorema, ou seja, dá para demonstrar isso, não cai do céu, que generaliza o teorema de Pitágoras. Daí, se tu lembra disso aqui de cor, fica bem sem graça, porque é só substituir os valores na forma. Lembrando que o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Alguma dúvida, então, em como eu fiz isso aqui? Vamos supor que vocês lembram de cor tanto a lei dos cossenos quanto o cosseno de 30 graus. Sabendo esses dois, algo que eu fiz aqui ficou confuso? Algo vocês não entenderam? Algo vocês entenderam mais ou menos, eu acho que não é uma dúvida. De boas para Maria, e como quem cala consente, eu acho que está tudo tranquilo para o resto também. Então, tá. Então, agora, vamos rebobinar essa fita aqui e ver como que eu resolvo esse exercício se eu não lembro de cor a lei dos cossenos. Ou se eu lembro que é Pitágoras menos alguma coisa, mas não me lembro o que é essa outra coisa que eu tenho que subtrair. Não vamos desesperar. Não deixem de resolver o exercício porque não saem uma fórmula de cor. Então, eu vou mostrar para vocês a minha dica. Vamos rebobinar essa fita aqui. E ver como que eu calculo, como que eu resolvo problemas em que eu tenho um triângulo que não é retângulo e eu não lembro de cor essas fórmulas aí. Então, perdoem, mas isso demora. Voltei demais. Perdi um pedaço do meu x. Então, vamos lá. Quando a gente... Essa cor é errada. Desculpa, ficou um pouco obsessivo. Esse é um azul certo. Agora sim. Quando a gente tem um triângulo que não é retângulo, a dica é realmente vamos dividir ele em dois triângulos retângulos. A questão é que dá para dividir isso de várias maneiras. Dá para dividir, digamos, de cada um dos lados que eu pegar, né? Cada um dos cantos que eu escolhi, eu posso traçar uma reta perpendicular até o outro lado e eu tenho dois triângulos retângulos. Como que eu vou fazer isso do jeito mais produtivo? Bom, uma das ideias que era traçar desse canto do 30 graus para o lado do x, a gente viu que não deu certo. A outra dica que eu deixo para vocês, que vai valer para triângulos maiores aqui, que os lados não são iguais, é escolhe a reta que não divide nem o lado que tu quer calcular, nem o ângulo que tu conhece. Como assim? Ora, eu quero traçar uma reta aqui que não divide o meu x, então essa vertical não interessa. Na prática, então, no nosso caso, qualquer uma das outras duas, deixa eu pegar uma outra cor aqui, tanto eu fazer daqui para cá quanto eu fazer daqui para cá serve. Não sei lá, eu vou fazer uma qualquer, vou fazer daqui para cá. E eu vou traçar de maneira a quebrar em dois triângulos retângulos. Talvez o meu desenho não esteja perfeito, mas a ideia é que esses ângulos aqui sejam de 90 graus. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Quando eu fiz isso aqui, eu introduzi um novo lado que eu desconheço, que eu vou chamar de y. E eu quebrei esse lado que eu conheço aqui em dois. Um deles eu vou chamar de a, que é esse pedaço aqui. E o outro, esse aqui, ele é justamente 4 menos a. Então, tá. Será que eu sei quanto valem esses caras? Posso calcular, né? Tá vendo que eu sei, se eu olhar para esse triângulo retângulo mais fininho, eu conheço o ângulo de 30 graus, eu conheço a hipotenusa, tá vendo que esse 4 aqui, deixa eu desenhar esse triângulo separado para ficar mais claro. Vou desenhar ele girado aqui, mas nesse meu triângulo fininho, em que... Aqui é o meu ângulo de 90 graus, né? Essa basezinha aqui é o A, a hipotenusa é o 4, e esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, percebe que eu consigo calcular quem é esse A, né? Porque eu tenho cateto adjacente, eu tenho hipotenusa, eu vou usar o cosseno. Então, se vocês usarem os conhecimentos de trigonometria, a gente sabe que o A tem que ser 4 vezes o cosseno de 30, né? Como que eu cheguei nisso de cabeça? Ora, o cosseno de 30 é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, se o cosseno de 30 tem que ser o A sobre 4, eu só pulei uma etapa aqui e disse que o A, então, tem que ser 4 cosseno de 30. Beleza. Percebe que agora, se eu conheço o A, eu tenho dois desses lados no meu triângulo retângulo. eu posso calcular justamente o terceiro lado que falta, que é esse meu Y aqui. E se eu sei o Y e eu sei o 4 menos A, eu posso calcular quem é o meu X. Então, só para não ficar uns cosseno ao quadrado para lá e para cá, eu vou manter o meu A, tá? Agora, acompanhem a conta que o raciocínio pode parecer um pouco complicado, mas vocês vão ver que é tranquilo. Primeira coisa. Esse lado que está na altura desse triângulo aqui é justamente o meu Y, né? E agora que eu sei tanto quanto vale, bom, 4, quanto vale o outro lado aqui, esse A, eu posso descobrir o meu Y fazendo Pitágoras. Afinal, se 4 ao quadrado é igual a Y ao quadrado mais A ao quadrado, então eu sei que Y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, ou seja, 16, menos A ao quadrado. Vou deixar A para não escrever 4 cosseno de 30, tá? Vamos ver que isso vai facilitar um pouquinho a minha álgebra. Agora que eu descobri o Y, eu posso focar nesse meu outro triângulo retângulo. Então, deixa eu mudar de cor e desenhar esse meu outro triângulo retângulo. Quem é esse meu outro triângulo retângulo? Esse aqui é o meu ângulo de 90 graus. eu tenho a hipotenusa que mede X, os ângulos eu não conheço, também é I, mas um dos lados vale 4 menos A, e o outro lado vale Y, né? Só que eu sei quanto vale A, então eu sei quanto vale 4 menos A, e eu sei quanto vale Y também, eu acabei de calcular. Então eu posso aplicar meu Pitágoras aqui de novo. X ao quadrado é igual a Y ao quadrado mais 4 menos A ao quadrado. e isso aqui, portanto, vai me dar que X ao quadrado é igual a... Parece um cubo, né? Parece um quadrado. X ao quadrado é igual a... Y ao quadrado é 16 menos A ao quadrado, né? mais esse cara aqui que é um produto notável ao quadrado de uma diferença, a gente tem que lembrar como que calcula isso. Lembra? Produto notável, isso aqui é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E daí eu tenho esse menos A ao quadrado aqui que corta com esse mais A ao quadrado aqui. Vai simplificar minha vida. Então isso aqui vai ficar... X ao quadrado é igual a 16 mais 4 ao quadrado, mais 16 de novo, então mais 32, menos 2 vezes 4 vezes A. Ou seja, menos 2 vezes 4, 8, vezes 4 cos 30, menos 32 cos 30. E daí a gente cai no mesmo que a gente já caído antes, né? Eu posso... Eu sei que o meu cos 30... Esse cara aqui... Outra cor. Vamos voltar pro azul. Eu sei que esse meu cos 30 aqui ele é raiz de 3 sobre 2, né? Então isso aqui fica 32 menos 16 raiz de 3. Se eu coloco 16 em evidência, eu tenho, portanto, 16 que multiplica 2 menos raiz de 3. Tô indo rápido porque é a mesma conta que eu fiz antes, tá? Mas se quiserem, depois eu explico isso com mais calma. E daí eu tiro a raiz e eu tenho que meu x é igual a 4 raiz. 4 raiz de 2 menos raiz de 2. Certo? Isso ficou exatamente igual ao formato da lei dos cossenos porque, justamente, se tu quiser deduzir, provar a lei dos cossenos, vai fazer exatamente isso. Chama esse cara aqui... Agora eu usei a... Chama esse cara de... M. Chama esse cara aqui de N. E tu vai chegar na conclusão que o teu x ao quadrado é o bm ao quadrado mais o n ao quadrado menos 2 vezes o m vezes o n vezes o cos. Não importa. Certo? Então isso que eu fiz aqui é justamente o que a gente faria pra provar a lei dos cossenos. Se tu não lembra a lei dos cossenos, tu pode, pelo menos, lembrar que o segredo é quando tu tá trabalhando com um triângulo que não é retângulo, o segredo é quebrar ele em dois triângulos retângulos. E o jeito que mais ajuda é achar a maneira de quebrar que não divide em dois, nem o lado que tu quer calcular, nem o ângulo que tu conhece. Nesse caso aqui tinha duas maneiras. Estaria no mesmo. Mas sei lá, se eu tivesse, fazendo mais um parênteses aqui, se tivesse um triângulo assim, que eu quero calcular esse lado aqui e eu conheço esse ângulo aqui, eu vou escolher essa divisão aqui do triângulo. Porque essa é a divisão que não quebra o meu lado em dois e não quebra o ângulo que eu conheço. Então fica essa dica. Quando tem um triângulo que não é retângulo, pega o ângulo que tu conhece, ou um ângulo que tu conhece, pega o lado que tu quer descobrir e divide o teu triângulo que não é retângulo em dois triângulos retângulos, usando essa ideia de não quebrar em dois nem o ângulo que tu conhece, nem o lado que tu quer calcular. Ou poderia ser o lado que tu conhece e o ângulo que tu quer calcular também. Enfim, estou divergindo. Aqui a gente quebrou assim. E como é que eu fiz? Quando eu quebrei aqui, eu introduzi um novo lado, Y, e esse Y pertence aos meus dois triângulos catângulos. Sendo que no triângulo pequenino aqui, um dos lados eu sei calcular, porque eu posso usar trigonometria no triângulo pequeno e calcular esse cara como sendo 4 coseno de triângulo. Então, conhecendo esse pedacinho aqui, eu conheço esse pedaço que falta, porque a soma dos dois tem que dar 4. Então um Pitágoras me dá o Y, o outro Pitágoras me dá o X. A conta fica um pouco maior, eu preservo esse item, produto notável e tal, mas a ideia é relativamente simples. Eu quebro em dois triângulos retângulos, um deles eu consigo calcular um dos lados da trigonometria desse ângulo aqui, e daí Pitágoras 1 e Pitágoras 2. Certo? E agora, confundi vocês? Alguma dúvida? É bem mais fácil saber a lei dos cossenos. Por isso que vale a pena lembrar ela de cor. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essas coisas não são fórmulas mágicas que se a gente não souber, a gente não resolve o problema. O mais importante até para mim como, sei lá, um projeto pessoal de vida e talvez de ensinar matemática para muita gente é que é muito mais útil de você saber decompor um triângulo. Em triângulos retângulos, você sabe de qual a lei dos cossenos. Então... Nossa, se um dia na prova vocês me disserem, bá, Fábio, eu não lembrava da lei dos cossenos, mas eu consegui quebrar em dois triângulos retângulos e matei, eu vou ficar muito feliz. Então podem me dizer. E se vocês não conseguirem mais acertar em qualquer outra coisa, também eu vou ficar muito feliz. Certo? Mais alguma dúvida nisso aí? Deixa eu marcar de novo a nossa alternativa bonitinha. Eu tinha separado mais o exercício, mas eu acho que vai ficar apertado. Então eu vou colocar ele na lista e vou deixar para vocês brincarem. Nenhuma dúvida? Dá um tempinho aí. Enquanto vocês pensam se tem dúvida, como eu prometi, eu vou mostrar para vocês um boquinho. Então, eu vou deixar aqui. Então, gente, esse é o Dudu, ele tem 16 anos, ele tosse, então se vocês escutarem uma tosse quando eu estou dando aula, é mais provável que seja o Dudu que seja a Covid, tá? Tá, tchau. Tchau, gente, boa noite. Nos vemos então, não sei se semana que vem, mas em breve, dúvidas de geometria ou do que for, vocês sabem que podem mandar, e eu vou mandar uma listinha amanhã, prometo sem falta, com um monte de questões de geometria da Gurgis para vocês treinarem e não tirarem dúvida. Feito? Boa noite, gente, até mais.